Fala galera, bem-vindo ao Corbute Eats. Hoje a gente está aqui na chocolateria brasileira, no sudoeste, em Brasília. Vamos comer tudo isso aqui. Comer tudo isso aqui, né? Não sabia o que escolher. Acabei escolhendo todos os itens da sobremesa do cardápio e os chocolates quentes. Esse aqui eu acho que vou terminar em uns 20 minutos. Depende do quanto de açúcar tem, enquanto eu vou ficar enjoado, mas vamos tentar. Então a gente tem aqui a taça Nutella, que tem sorvete, Nutella. Tem os chocolates quentes, cada um de um sabor diferente. Tem o brownie com sorvete, tem o petit gâteau com sorvete, tem o fundi. E tem um outro que é como se fosse um fundi com frutas e picolé. Petit Brasil. Petit Brasil. 3, 2, 1, vai! Tá muito bom. Tem um pedaço de Nutella aqui. Muito bom. A taça vem toda rodeada com Nutella. Vou guardar esse Nutella pra mais tarde. As frutas são ótimas pra quebrar o doce do chocolate. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Dê um joinha aí no vídeo. Passem aqui pra conhecer a chocolateria brasileira do Sudoeste. Recomendo demais. Tudo uma delícia. Eu acho que o meu favorito foi a taça de Nutella. Até sobrou um pouquinho aqui. Dessa vez não vai ter sobremesa depois do vídeo. Porque talvez eu passe ali pegar um hambúrguer dessa vez pra quebrar.